Olá, uma excelente segunda-feira para todos nós, para você, meu querido e minha querida, uma excelente semana para todos nós. Pois bem, ontem, domingo, houveram dezenas de manifestações pró-impeachment e fora Bolsonaro pelo Brasil afora, basicamente no formato de carreata, tendo em vista a observância, a necessidade de observância do distanciamento social. Lamentavelmente, o nosso presidente não observa essa situação, sempre causando aglomerações, sem qualquer distanciamento e sem nem mesmo usar máscara, não é verdade? Ele parece que está acima da lei. E nós, réis mortais, temos que observar a lei, até porque a gente tem espírito de cidadania e de humanidade e é necessário, de fato, observar essas regras mínimas sanitárias. Mas, o que eu quero dizer em relação a essas movimentações, a essas manifestações, fora Bolsonaro, impeachment já. Isso é muito bom, isso é muito bom que ocorra. E a base principal para que isso esteja ocorrendo são duas, duas bases principais. Primeiro, a falta de vacina. E a demora do governo federal em agir em relação a medidas necessárias de combate à pandemia. A omissão, notadamente, do presidente da república e do Ministério da Saúde. Inclusive, o presidente da república falou novamente que não é competência dele a questão ali de Manaus. De fato, quem é competente é o prefeito e o governador. Mas o presidente da república, enquanto chefe da nação, ele é chefe de toda a nação. Não só de Brasília. Ele é chefe de tudo. Então, ele tem, sim, que ajudar. Notadamente, porque a União é o ente federado mais rico. Aquele que recebe mais impostos, mais tributos. E realmente tem que ajudar, sim, o estado do Amazonas. E principalmente, ali, a questão da pandemia que está um caos. E que está faltando oxigênio novamente. E é responsabilidade, sim, do presidente da república. Também, sem tirar, é claro, a responsabilidade dos prefeitos e do governador, consequentemente. Mas, enfim, essas movimentações ocorrem pela falta de vacina e pela omissão do governo federal. Na sua atuação em relação à pandemia. Mas ocorre também, de forma especial, pela não prorrogação do auxílio emergencial. Pelo não estabelecimento de uma nova ajuda às famílias mais carentes e pobres. Que estão numa situação mais delicada ainda em decorrência da pandemia. Agravada pela falta de emprego, pela dificuldade do pessoal que trabalha na informalidade de conseguir vender os seus produtos ali. De conseguir realmente gerar um pouquinho de renda mínima que seja para a subsistência da sua família. Além disso, nós temos também, como um fator agravador, o aumento dos alimentos. Os alimentos aumentaram de forma escandalosa. Escandalosa. Tanto que hoje, muitas famílias carentes não têm mais carne na sua mesa. Não têm mais carne na sua refeição. Pelo valor exorbitante do valor da carne. E o presidente, eu já expliquei aqui, poderia agir em relação a isso. Hoje, quem tem gado de corte, prefere vender para fora a carne, porque vai receber em dólar. E o dólar está chegando a quase R$ 6,00, do que vender para o mercado interno aqui. Aí o mercado interno, o Brasil, aqui dentro, fica desabastecido. O que é que ocorre? Quem vende aqui, coloca o valor lá nas alturas. Porque não tem a oferta. E a procura não diminuiu. Salvo, nesse momento, reitero, em que as pessoas pararam de comprar carne, muitas delas, para comprar ovo, porque não tem dinheiro. Então, faltam ações do governo federal, no sentido de implementar uma nova ajuda para aquelas pessoas carentes e que precisam, que seja a prorrogação do auxílio emergencial ou que seja um novo auxílio emergencial. E essas manifestações são importantes, porque isso é pressão. Porque até o momento não tem absolutamente nada estabelecido em relação ao auxílio emergencial. A não ser as falas do presidente a todo momento dizendo que auxílio emergencial não é aposentadoria. E que os gastos já estão no seu limite. Mas não sabemos que se quiser, corta aqui, corta ali, enxuga aqui, enxuga ali, vai dar para ajudar aqueles mais carentes. Vai dar, vai dar sim. Só de emenda, já foi pago mais de 3 bilhões para os deputados federais para que seja eleito Arthur Lira. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Então, pessoal, é muito importante essas manifestações para ver se o governo acorda e comece a agir nesses dois principais eixos que vai determinar o nosso futuro a médio prazo, exatamente, que é a ação em relação à vacinação e medidas contra a pandemia e o estabelecimento de um novo auxílio para aquelas famílias pobres, carentes, que não tem nem o que comer, muitas vezes, na sua casa. E isso, então, é muito importante, essas manifestações. Eu estou nessas manifestações sempre que posso. Eu e o Black, nós somos fora Bolsonaro impeachment já. Por que, André? Por essas omissões. Por essas omissões que eu disse e outras mais que eu já expliquei aqui em relação à não prorrogação do seguro-desemprego, que foi uma situação muito triste, a questão do Renda Brasil nada, a questão de até agora não liberar a nova cota do FGTS nada, a questão de turbinar o Bolsa Família ou pelo menos ampliar o seu alcance para que realmente satisfaça e venha alcançar aquelas pessoas que estão na situação de miserabilidade social, não é nem de vulnerabilidade, é de miserabilidade social, que não tem absolutamente nada, não tem emprego, a informalidade não gera nada para essa pessoa, enfim, além da omissão também em relação ao novo programa de geração de renda e de preservação do emprego e da renda, gente. Acabou dia 31 de dezembro e o governo nada. E se tiver que fechar novamente o novo lockdown e pelo jeito vai ter por essa segunda onda, onde o poder do vírus de infectar, de contaminar é muito maior, os empresários não vão ter como manter os seus empregados, vai ter que demitir todo mundo, porque não tem mais o bem, o benefício emergencial que ajudou e que o governo federal infelizmente está omisso e até agora não fala nada. Por essas omissões, por essas situações caóticas em que nós não temos nenhuma resposta, que governo é esse que não dá uma resposta, que não fala nada em relação a nada e só entra em internet para dar picuinha, até porque eu já expliquei. O presidente da república está preocupado agora com a presidência da Câmara de Deputados Federais, está gastando tudo, está jogando tudo, todo o seu capital político, as emendas ali já pagou mais de 3 bilhões, prometeu mais de 3 bilhões, prometeu mais de 20 bilhões e está distribuindo o cargo à torta e ao direito para o centrão para ver se consegue o seu candidato. E como? Que a gente não grita fora Bolsonaro diante disso? Enquanto isso o povo padece? Lamentavelmente. E no próximo vídeo eu vou mostrar quem é Arthur Lira, o candidato do presidente a hoje. Vai ter eleição na Câmara de Deputados Federais para a presidência e no Senado Federal para a presidência, em que o Bolsonaro está imbuído, preocupado e o resto que se lasque. Essa que é a verdade. Compartilhe esse vídeo e comenta. O que você acha de toda essa situação? Tem que pressionar, gente. E a forma do povo pressionar para que o governo haja para a questão da pandemia e da vacina é essa. E para que haja também um novo auxílio ou a prorrogação do auxílio é essa. É ir para a rua, é dizer fora Bolsonaro, é chega. Comenta aqui. Estamos juntos nessa luta. E se você não estiver satisfeito, pode sair do canal, fique tranquilo, tá bom? Sem mágoa, sem raiva, sem nada. Mas aqui é muita consciência e muita perspectiva de que o Brasil vai melhorar e vai mudar. Mas para isso, nós temos que mudar primeiro. E é fora Bolsonaro. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.